Pessoal, vou dar uma dica pra vocês agora de como iscar milho verde pra pescar lambari. O que que você precisa fazer aí, ó, pra facilitar, pra tirar o grão do milho, quebra a espiga, ó. Quando tu quebrar a espiga aqui, ó, ó, todos esses grãos aqui vão tá, só tirar eles aqui e pronto, ó. Não precisa mais nada. Pegar o anzol, ó, pegar o anzol aqui e passar por dentro e girar, saiu a ponta, ó. É isso aqui, ó, ó. Fica legal aí, né, pessoal? A dica aí pra vocês, ó, facilidade pra tirar o grão do milho e iscar o anzol pra pescar lambari. Deixar essa dica aí pra vocês. Galera do Amantes Caça e Pesca, valeu, abração!